E nesse evento havia diversos cantores e pregadores, onde estavam reunidos em uma festividade. A cantora Gil Cleide chamou a missionária Sara Mariano e começou a revelar. Deus tomou o Gil Cleide. Crente ligado, vem à tona agora uma revelação para Sara Mariano. Se trata da cantora Gil Cleide. O que você tem buscado há tanto tempo na parte de Deus, mas eu quero nessa noite utilizar uma coisa, que o Deus que nós servimos será indo a pé da milagre e a milagre. Isso aqui foi muito forte. Preste atenção nisso aqui, aconteceu em um culto no dia 12 de outubro. Além de Deus ter usado a sua mãe Dona Dolores, uma cantora também foi usada para alertar Sara em um evento evangélico. Fica aí até o final para você entender todos os detalhes. Sai da frente, Satanás! Olha, antes do conteúdo, se inscreva aí no canal e ative o sininho de todas as notificações. A maioria das pessoas que assistem nosso conteúdo ainda não é inscrito aqui. Não estou acreditando que você que está vendo agora não se inscreveu. Aí não vale né crente ligado, nos ajude a crescer aí poxa. Aproveite também para deixar um like e compartilhar o máximo que puder. Sem enrolação agora, vamos para o conteúdo de hoje. Crente ligado, agora se prepare, essa é uma revelação que está impactando muita gente. Não foi só a mãe da cantora Sara Mariano que foi usada para avisar. Apesar do aviso da mãe ter sido muito forte. E foi muito em cheio, pois Deus revelou até um homem magro e outro mais forte. A revelação que eu tive, há dois meses atrás, esse homem levando dois homens para lhe matar. Um homem mais forte e outro mais magro. E ele chegava, eu vi, eu vi no sonho, viu? Simulando como se o carro tivesse quebrado, de um lado ficou na parte traseira o bispo Zadok e do outro lado da porta, para que ela não tivesse chance de fuga, o Vitor. Sara foi obrigada a sair do carro, foram para a área de mata. O Vitor e o bispo Zadok. Gideão diz que durante todo o tempo permaneceu dentro do veículo. Em Tamata, Sara tentou correr. O bispo teria gritado, pedido ajuda do Vitor. E foi nesse momento que o Vitor teria segurado a cantora Sara. E aí, ela acabou sendo golpeada, golpe de faca, pelo bispo Zadok. Agora, crente ligado, se prepare para isso aqui. Uma psicoterapeuta relata que esteve em um culto no dia 12 de outubro e viu quando a cantora Sara recebeu uma revelação da cantora Gil Cleide. Quero te falar algo muito sério dos últimos dias que a cantora Sara Mariano esteve conosco, ainda aqui na Terra. Dia 12 de outubro, houve um evento. E nesse evento, havia diversos cantores e pregadores, onde estavam reunidos em uma festividade. A cantora Gil Cleide chamou a missionária Sara Mariano e começou a revelar. Deus tomou o Gil Cleide e ela começa a revelar os planos do inimigo a respeito de Sara. Em paz, ela disse, aquele que toca em você, a mão de Deus irá pesar. Então, Deus revelou, mas Deus também revelou que quem fizesse o mal para Sara, iria pagar um preço alto. Ederlan estava lá, abraçou ela, mas ficou pensando. A foto que eu vi, era ele pensando, sabendo que era ele. Porque eu sou psicoterapeuta e analiso o comportamento também. E ali ele estava pensativo, mas ele não recuou. E Sara? Sara estava com a boca travada, estava sabendo quem ia ser. A pessoa que estava para te fazer o mal. Pense a massa, ouça a voz de Deus, esteja sensível. E quando Deus falar, saia, escape, lute, seja forte. Deixa Deus falar contigo, tá bom? Não deixe de ouvir a voz de Deus. Viu aí crente ligado, que esses bandidos paguem por tudo o que fizeram. Que mão de Deus pese com força mesmo, sobre eles lá na cadeia. E se houver mais gente envolvida impune, que a mão de Deus venha fazer justiça pela causa deste sangue inocente. Comente aí o que você acha de tudo isso. Eu sei, por isso você tenta disfarçar Para as pessoas em tua volta não poder notar Eu vou fazer você sorrir E todos os dias você vai lembrar Que sou teu pai, não te abandone, sempre vou te amar Eu vou te amar Calma, só não faz e vai passar